Lágrimas não são argumentos musicals. Musical Improvável, e todo mundo joga, todo mundo de pé. O Musical Improvável, eles vão cantar, dançar, interpretar... E pra começar, o Musical Improvável, a gente vai usar uma das frases que vocês escreveram pra gente, que é... Lágrimas não são argumentos. Olha que nome bom de musical, hein? Lágrimas não são argumentos é o título do Musical Improvável, que começa agora. Com a galera, tudo de All Star. Você é uma trouxa, porque aí, o que ele faz? Ele chora, e aí você volta com ele? Você é uma trouxa! Trouxa, ele tava chorando, ele tava emocionado. Por que você encontra alguém que chora hoje em dia? Ele tá fingindo, boba! Fingindo o quê? Como é que finge que chora? Ah, isso que foi! Viu? Sabia! Se for ele, eu vou expulsar ele. Você não vai expulsar ele da minha casa, porque você tá na minha casa! Oi, amor! Oi, amor! Oi, amor! O que ela tá fazendo aqui? Ela tá gerando um climão, só isso! Tudo bem? Como assim, um climão? Climão, é... Coisa... Olha, amiga, eu vou dar uma volta então no parque, tá? Tchau, Sônia Invejosa! Tchau! Tchau! Sônia, o que você tá fazendo? Antes de você ir embora, eu queria esclarecer algumas coisas! Tchau! O quê? Para Sônia! O quê? O que você fez que eu não entendi? Eu fui fechar a porta! Ah, tá! Foda! Não, é porque você não saiu, então isso aí! Eu vou esclarecer com você agora algumas coisas! Eu adoraria esclarecer! Sabe por que eu vou esclarecer? Eu vou te contar o que tá acontecendo! Ai, Sônia! Você engana minha amiga faz um tempo E faz ela emocionar como se estivesse num templo Você apenas cria pra ela uma ilusão Não fala assim não! Mas eu sei que você na noite vira um putão Você catou a Angélica, a Flávia, a Suzana, a Carinha Isso não é brincadeirinha E aí você vem com lágriminhas, querendo a minha amiga de volta pra você Quer saber? Eu vou no parque correr, vai se fuder Eu vou no parque correr, eu vou no parque correr, eu vou no parque correr, eu vou no parque correr Ela está viajando, Tabata Eu nunca farei isso com você, você sabe, eu estou sempre aqui, eu te amo Eu não, eu não, eu não sabe Eu não, eu não, eu não quero as coisas Ai, não, eu não sou, não Não, não, tudo bem Não, 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 não Não, 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 não Pô, esses caras aí da minha equipe, hein? Que isso? Não sei se eu faria isso. Alô? Oi, gato! Oi, mãe! Tudo bem? Tá precisando de alguma coisa de casa? Vem pra cá, papai! Tá precisando de alguma coisa, eu passo na padaria? Eu tô precisando de você aqui comigo agora! Ah! Quer um leitinho? Meu Deus! Os caras não se aguentam! Você sabe o que eu quero saber? Eu quero saber se você falou com ela Que eu serei a única na sua janela Me diga se você já deu o fora Porque na minha opinião já passou da hora Escute meu bem Escute meu bem É, porque eles são muito da hora Atenção porque não é assim não Como é que é então? Eu não quero pagar a pensar Preciso fazer Ela entender Que eu não quero mais ela Se você não resolver isso Hoje à noite mesmo Eu vou ficar em casa ociosa E você vai ficar Sem essa gostosa Fique pagando a pensão Fique com ela na sua mão Fui Tô te falando, amiga Olha lá Olha ele ali Não é porque o carro dele tá aqui Que ele tá aqui Ai, ele foi Vou acelerar um pouco mais Para, amiga Para, eu tenho medo Para Olha lá É ele Tira a mão do puta que pariu Ai, você fica aí acelerando Pronto Por que ele entrou naquela casa? Hã? Às vezes a mãe dele tá hospedada lá Hospedada? Deixa eu ver Deixa eu ver hotel Hotel, hotel, hotel Não é hotel Ai, amiga Cuidado com o capô do meu carro 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 Eu vou acabar com isso agora mesmo É preciso não bater Com essa chave de fenda Isso Vai lá Mata ele Mata ele Vão entrar pelos fundos Parem agora Meu Deus Seu cachorro safado Filha, toma puta Calma Nem им Onde você pode ficar com ela E me deixar de lado Vai agora Agora Seu cachorro Não é isso que vocês estão vendo Ela na verdade é minha irmã Minha irmã Você agora vai ter que escolher Que merda Vai ter que escolher Meu Deus Você que fica com essa lésbica Lésbica, lésbica Então decida por favor A decisão já foi feita Decise meu amor Já foi feita Quem disse que eu sou lésbica Tá todo mundo sabendo Se fudeu Não precisa esconder amiga Que você é lésbica Tudo bem Canalha esconde aqui É um canalha Pois eu trouxe essa chave de fenda Então espera um minuto Olha só, na verdade ela é É ele Jorge O da borracharia A gente teve dificuldade Porque É difícil ser casal gay Todo mundo acha isso muito diferente ainda Eu entendo isso Não esconda mais Não esconda mais porque Não é que ela é lésbica É que ela é o Pedro Do açougue Porra, Pedro? Por isso que o Pedro tava sempre comigo Você foi dormir na casa Vocês fizeram depiração Que porra é essa, Pedro? Caralho Eu não aguentava o jeito que você tratava sua mulher Chorando e lágrimas e tal Lágrimas não são argumento Mas eu... Pedro... Eu acho super sensível um homem que chora Ele não tá chorando Quer dizer, eu vejo que ela chorando Não precisa mais se disfarçar A gente não precisa mais fingir, sabe? Jorge E ninguém vai falar mal que eu tô com ela? Pedro Vamos deixar essa vadia de lado Vambora nós Agora sim Agora sim Estamos completos Totalmente completos Jogando os dois ou um E choquem pó E não tem problema E não tem problema E não tem problema A gente entrar no banho Três homens sim saboando Não tem nada de mais Sabonete pra cacetar Às vezes um febo Vai cair no chão Então Preste atenção Meu Deus E não tem problema Me saboa de pau Mãe livre Pega essa bucha Eu não quero ficar com a mulher Deus me livre Então Me saboa Com o que? Com pau Mãe livre Eu não quero ficar como olhadão Deus me livre Deslizaremos então Meu Deus, velho Caraca, eu não conheci isso aqui, mano Que doideira E o melhor é que é tudo, né? Improviso, cara Doideira Cara, nossa, mas o plot do plot do plot Ninguém esperava por isso Não, não, não Legenda Adriana Zanotto